Fala aí pessoal do YouTube Beleza metralha gamer de volta e hoje galera trazendo para vocês mais um vídeo de ar que galera estamos eu piteiro arco berg né que arco da estressura do stress não arco do stress cara dá uma olhada aqui em cima esse bicho voando é um bicho voador cara dá uma olhada a gente tá olhando para ele ali ó é um carro no piteiro é um carro no voador galera dá uma olhada aí para vocês verem aí ó domando um carro no voador porque é o seguinte foi tão estressante mas tão estressante isso daí o Peter ele começou a domar o bicho ele já foi ele já foi e derrubou e falou não quero nem saber eu vou derrubar mesmo que eu sou bichão aí eu fui acompanhar perdi o piteiro estamina e ficou voando no ar eu morri aí o mega foi tentar me salvar morreu porque foi tentar me salvar e morreu todo mundo estressei eu fiquei bravo no piteiro aí viador tá deixa eu ver as flechas ele pegou aí tá deixa eu ver aqui se dá para fazer uma cama já que eu já vou fazer uma cama aqui e deixar aqui a cama o petalha já xingou você tinha que ver ter nossa cara devia ter gravado eu peguei o berg aqui e saí meio do mato sem saber sem enxergar nada e o bicho pegando velho não é cabreiro cara e não é cabreiro porque o bagulho não foi para frente aí a gente falou não a gente vai derrubar o bicho e vamos trazer o gameplay derrubando o bicho mas a gente nem conseguiu chegar perto do bicho porque porque nossa foi tenso foi tenso eu vou atrás de mais carne pô lá vai lá cara foi muito tempo tem outro bichão esse tomado por não sei quem é eu acho que o pessoal tá tamando aí não é a gente que tá tamando galera mas cara eu vou para você cara não pensa num rapazinho que estressou aqui foi o tio metal eu também cheguei eu vou fazer um saco de dormir só para garantir o merda tá bom cheguei até suar aqui eu vou fazer um saco de dormir aqui só para gente garantir porque para ter certeza que a gente não vai ter dor de cabeça cadê o saco de dormir tá eu fiz o saco de dormir cadê o saco de dormir ah não tô fazendo ainda nossa cara eu tô tô daquele jeito e é 200 likes nessa nesse vídeo aqui sem choro cara cara esse vídeo merece porque olha foi sofrido hein esse é esse foi sofrido esse foi sofrido cara tá umas cinco vezes aqui no bilhão esse foi sofrido então esse daí vale a pena e o bicho tá aqui voando cara lá deixa eu ver aqui como é que tá cara não dá nem para encerrar o inventário dele acessei deixa eu colocar tem que dar uma puladinha tem bastante carne aqui nele aqui deixa eu colocar umas arcoberto aqui também para ajudar sei que não vai ajudar muito é um level 20 galera ele vai subir 5 level 25 mais ou menos mas vai valer a pena galera vai dar para fazer alguma coisa e esse aqui o pessoal tá esse piteiro aqui isso aqui o pessoal que piteiro ai do cara você já ia matar o piteiro do cara o cara tá aí cadê o cara tá aqui tá ali tá ali parado ali aqui ó é esse é esse aí que tá domando o bronto e aí eu vou jogar as frutinha para ele e vamos ver se ele pega vocês vão querer 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 vai pegar não tá bem no peito tá aqui ele ó não vai pegar não vou pegar de volta que isso aqui é comida para nós então a gente domando o carro e o cara do mando e esse bichão e deixa eu ver aqui eu laço frutinha aqui para ele e a mas se ele derrubou esse bicho ele deve ter mais é mais evoluído que a gente não sei né de repente vai que ele precisa aí pega aí se não pegar vai fazer desfeito não vai pegar cara vamos ver se vai pegar tá pegando eu acho se não tiver pegando também de boa mas vamos ver aqui é o seguinte vai demorar para caramba para tá tomando esse bicho em ô mega será quanto tempo vai demorar vai demorar vai demorar vai demorar um golinho aí para a gente tá terminando de tomar ele cara então galera é o seguinte a gente vai tentar fazer de tudo aí para tá tomando esse bicho aí cara porque mano o bagulho é louco o processo é lento a gente tenta fazer de tudo aqui no gameplay nossa pedralha oi pode falar pode falar eu tô vendo um daqueles coisa aqui que coisa eles dinossauro qual não brinca não cara porque eles que te mataram de uma de na live só que só tem um é o marital onde não ele tá longe ele tá longe ele tá lá tá cara senão já faz uma proteção ele tá fugindo ele tá fugindo do dinossaurinho do bem pequenininho é mas qualquer coisa você vê que ele deveu baixo mata ele tá vai entrar na preta então vamos lá deixa eu ver que eu tô pegando o item aqui não sei nem pra que cara deixa eu dar uma guspida aqui nesse item deixa eu comer aqui um negócio deixa eu ir lá tomar água galera que eu tô com sede e quem derrubou esse carne foi o peter galera ele derrubou isso daí foi bom que pelo menos a gente né a gente né deu ajeitada aqui tá ligado deixa eu ver aqui se eu pego a level 20 a level 20 level 20 você consegue matar eu acho eu acho né não dá eu fujo é mas aí você tem que ter a estamina suficiente tem que aumentar a força do nosso bicho aí para ver qual é que é jogar essa abelha fora nossa o que ele corre pra carai ele tá correndo de você tá vindo atrás de mim nossa e agora mas e aí se você vou eu tô levando tô levando tô levando para outro lado ele vai então beleza deixa eu ver onde é que você tá com ele aí não me pega mais a gente desistiu de mim não entra ali embaixo né deixa eu ver aqui só que não dá não é muito forte eu vou ver se eu mato alguns bichos aqui para por carne nesse piteiro aqui que a fome dele tá lá embaixo cara vai me pegar aqui bicho ó uma pedrada sai daqui até um bichinho ali que eu consigo matar o que eu vou matar ele aqui o que eu quero ver com o beijando o cara foi não tá me vendo mais eu tenho pra chegar aí o nosso cará que o do 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 deve dar pra satisfazer o bicho por enquanto é mas agora com esse carro aí a gente vai conseguir bastante carne né é a gente precisa de um cara né e achei daqueles cadê o bernudo a gente vai precisar de um carro só de muito bicho para te ver conseguir nenhuma carne ali do bichinho ali oxi o zangão cara esse cara é chato velho esse zangão ah vai a merda zangão do caramba nossa que raiva cara desse zangão mas o problema é esse lag para é o lag é o zangão ele vem atrás cara cara é parrudão tá vindo lá na frente lá atrás de mim é embaçado ainda cara deixa eu ver aqui preciso achar uns bichos para matar aqui cara porque senão esse binteiro vai morrer esse é o problema galera a gente tá no oficial aqui a gente tá sofrendo com carne cara tem um raptor aqui carne e água tudo tem um raptor tem uma basezinha ajeitada aqui porque é o seguinte o peter tá conseguindo bastante coisa cara mas é complicado cara a gente tem que conseguir aqui dá um apoio para ele né um apoio é que ele foi precoce com o metralha voando ali deixa eu ver aqui qual é que é deixa eu ver aqui ah ele tem bastante carne ainda no o tiro voador no carro no voador é mas você tá com carne aí no 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 é eu botei carne no bicho para ele comendo senão olha o alossauro aqui olha o alossauro aqui você viu aqui é alossauro aqui ó nossa ow e aí ae ae nossa aí ae ae vai cair vai cair não é o que me seguiu porque vai fugir não cara ele dá uma bocada mano eu consigo lá pra cima vai o ai é tô delicinha ai ai deu um puta burdoado no pé da orelha do pinteiro aqui que ele perdeu até a noção do perigo cara o que é isso cara toma no pé da orelha vamos lá o peter tá embrasado aqui cara o raptor o raptor representou agora né não representou tem bastante frutinha no inventário dele tem né o pinteiro tem carne pinteiro tem agora tem não tem eu coloquei carne nele até já comeu deixa eu pegar aqui caramba o bicho é gula mesmo vamos dividir as carnes desce pro bichinho e desce pro pinteiro eu acho que eu vou atrás de prime cara a gente conseguiu umas 3 prime aqui já tá colocando a carne aí beleza o pinteiro já tem carne também deixa eu ver se eu acho aquele bichinho aqui ali ó ele dá prime vamos ver se eu consigo alguma prime aqui ah mas tem bastante carne no inventário do não mas a prime é bom que a gente vai conseguir tipo como é que eu posso dizer poxa e tá aí do lado não tá eles me deixaram a pé aqui não não vem aqui vem aqui vem aqui vem aqui vamo lá vamo matar aqui cara acho que o peter pegou o ó eu vou ficar olhando já ficou olhando agora vamos voadora aqui é o vídeo 390 a faca Nossa, esse episódio aqui... Caramba, não, tá tenso, cara, a gente tá... Eu e o Poison tá tentando matar esse bicho aqui, parece que o lag não tá deixando matar, cara, o que? Tá muito ruim o lag nesse bicho. Não, mas também 70 e poucas pessoas conectadas ao mesmo tempo aqui é muita gente, cara. Ó, o cara tá quase domando aqui, acho. Deixa eu deitar aqui um pouco, deitar aqui não, né? Nível 50, esse é corajoso, derrubou o bicho nível 50. Nível 50, só que ele tá aproveitando o dobro XP, né? É. Por isso que tá ajudando. Eu acho que tomara que eu não abraço pra sempre esse dobro. É só final de semana, é só final de semana que tá tendo. Ah, tá. É só final de semana. Vou ver o bicho aqui. Vamos lá, como é que tá aí? Tá meio, meio a coisa dele. É, precisamos só da Prime esse daqui. Dá mais negócio pra ele dormir? Não, não, não precisa não. Pode deixar por enquanto. É que o negócio dele é acordar aí, a fome. O sono dele tá abaixo do do mundo. Não, não, tranquilo. Mas eu vou deixar que tu veja aqui, tá? Beleza. O cara, lagô, lagô, lagô geral. Claro que faltava ter que sair disto, ainda bem. Começa a trovejar aqui, pessoal. Aí sim, é a chuva. Mas faz tempo que a gente tá perdido aqui. O bicho não... Tô indo aí, ó. Tô indo aí. Vou colocar a Prime aí. Se tivesse bastante frutinha, dá pra fazer aquele esquema do... Ficar fazendo ele ficar com fome. Ó, vou fazer o seguinte, eu vou descer. Vou colocar a Prime aí. Não, não é pra comer a Prime não, guloso. Aí ele come a Prime. É, cara. Ele comeu? Não. Acho que não. Coloquei algumas Primes aí. Mas agora é só esperar. Vamos ver quanto tempo vai a Prime aqui, faz... Acho que faz 6 minutos, cara. Ele tem que comer pelo menos uma. 7. Ah, estragou já uma aqui, já. Ai, que bosta, né? Nossa. 8 minutos. 6 minutos. 7. 6 minutos. Ah, isso sim. O Peter vai fazer a esquema. É, no caso, pra fazer ele comer, seria bom dar aquela frutinha branca pra fome dele cair lá embaixo, e depois começar a dar coisa. Ó, o cara. Só que tem que ler bastante na coberta. É o cara aqui, ó. É o cara aqui, ó. Acabou de nascer. Por isso que ele tá parado. Nível 1. Não, lá. Ele quer entrar na tribo. Fala... BR. Não, 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 não. Deixa eu colocar aqui. Não. É. Ah, eu já coloquei lá, o brasileiro. Vai fora. BR. Eu dei help. Ele quer ajuda, mas não é complicado, cara. Vamos lá. Cara, ele já comeu uma Prime, já subiu pra caramba aqui, ó. O Raptor dá pra duas pessoas. Vamos lá. Ah, o Raptor dá pra quê? A cela parece que eu não vou, não. Ela tem a semelhança, mas não dá pra duas pessoas. Aí daí eu vi, Adão. Olha, ele tá tentando acessar o inventário, mas não dá pra acessar, entendeu? Ah, tem quatro Prime aqui. É, só que ele tem que comer rápido essas Prime aqui, senão ele tá na rota, cara. Eu vou... Vou ver se eu acho que as frutinhas brancas. É, então. Mas as frutinhas brancas, a gente tem que saber fazer o esquema aqui, senão ele acorda. O que eu tava fazendo, eu fiz pro... Ué, por que eu tenho que bater no esquema? Eu dava a frutinha... Uma frutinha branca, deixava descer. Aí depois dava... As outras... Nercalberry. É, então. Vamos tentar controlar lá, vamos lá. Vamos ver se a gente consegue. Porque a gente só quer tomar ele rápido. Então isso é uma forma de tomar ele rápido, galera. Mas tem que saber trabalhar. E tem que ser só uma pessoa fazendo ali. E a gente não quer também efetividade nele também, né? Nossa! O quê? Aqui dentro tem uns peixão gigante. Tem, tem peixe grande. Tem de fio aí, cara. Eu nunca vi esse peixe lá, hein? E agora eu não achei nem uma frutinha daquelas. Não, eu já dei a frutinha branca. Agora eu tô dando a preta aqui pra ele tomar o outro. Não, tu deixa descer bem, é. Deixa gastar... Ao usar o... O negócio da frutinha branca. Não, é que a fome dele cai, né? É. Cadê a fome dele? Tá mais duas frutinhas brancas aí. Joga aí dentro aí. Pera aí, deixa eu ver se eu... Aí tu vai controlando. Vamo lá, então. Vamo lá, galera. Vamo seguir os métodos do melhor lotão bonita pra ficar aí. Espero que a... Acho que a narco berry que a gente tem ali. É, mas tá caindo mais rápido, mas não tão rápido assim. É, ele já comeu uma prime, né? É, dá uma, espera... É, dá uma, espera, dá o... Dá o efeito. Pô, espera um pouco. É lá, ele comeu já uma prime, ó. É, daí ele vai comendo e vai subindo rápido. É, então. Aquele que eu domei era pra demorar umas duas horas e pouco. Foi rapidinho até. Deixa eu ver aqui o que eu vou aumentar. Vou aumentar a vida aqui. Vou aumentar um pouquinho a vida do personagem. Mas, ô, Mega, é o seguinte. Eu não vou... Eu não vou esperar ele levantar, que ele vai demorar um golinho, né? É. Então... É, o vídeo vai ficar muito comprido. É, tá bem. O pessoal vai... Daqui a pouco vai xingar a nós. Vai falar assim, a metade desses vídeos longos aí. Então a gente tá esperando aí com que vocês metam o dedo no like sempre, né? 150 likes é a meta. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu vou ver aqui como é que vai ser aqui. Vamo ver se ele vai comer pelo menos uma prime aqui. Vamo ver. Esse ali é os bracinhos dele? É o bracinho, é. É o toquinho ali. É o toquinho. Tá subiu o team. Coisa linda de braço, cara. Coisa linda. Deixa eu ver aqui. Tá difícil aqui. Não vai comer. Vamo lá. Vamo mais um aqui, cara. Comeu? Não, não comeu. Ele tá... É que eu tô dando remote use nele. Ele vai subir 5 levels só, eu acho. Deixa eu ver. É 5 levels ele vai subir. É, mas a gente tem que usar porque a prime vai estragar rápido. Então, o bom seria se desse pra dar remote use, né? Fazer ele comer assim, sem afrontar. Vai, não abre, rapaz. Eu não quero abrir a entrada do cara. Tem que pular perto da barriga, né? Não, o Peter. O Peter já tá embrasado aqui, velho. Deixa eu colocar mais um pouquinho dessas putinhas aqui. Até agora eu tô... Todo mundo vem pra cima, cara. Todo mundo vem pra cima. Que isso, velho? Ah, o piteiro. Piteiro aqui, eu assustei, cara. Achei que era um bicho. Então, tu vai finalizar o vídeo ou tu vai pausar e depois quando levantar tu mostra ele? Não, eu vou finalizar porque é o seguinte, foi que nem eu falei. O pessoal, o interesse deles é ver a ação aqui, né? É, não é gente parada aqui. É, a gente vai fazer o seguinte, galera. A gente vai trazer um vídeo depois, farmando com ele, né? Um vídeo farmando com os bichos, mostrando qual a finalidade dele, o que ele faz. A gente vai deixar eles escolherem o nome. Né, o nome do bicho também. Tem essa também, depois a gente deixa você escolher. E o Peter tá aqui, ó. O Peter tá aqui embrasadão, cara. Pensa num gurizinho que ajuda pra caramba. Esse daqui ajuda, cara. Então, valeu, Metargamer, com mais um vídeo pra vocês. E mais uma série aí que espero que continue, né, galera? Tá que tá. Tá que tá. Um abraço sobre todo mundo aí e falou.